Boa noite, pessoal. Boa noite, ouvintes. Boa noite. Opa, boa noite a todos, pá, entendeu? Boa noite, Maruque. Tudo bem, Maruque? Que honra falar com você, meu irmão. Pois é, tá bom. Tava aqui meio, pra variar, atrapalhado com esses salam aleicos aqui digitais que, porra, ninguém merece, mas tudo bem, deu tudo certo. Ô, Maruque, falaram pra mim que hoje você tá com pressa. Eu já posso reiterar o meu convite pra você voltar depois com calma, pra gente bater um papo maior? Pois, pois. É, porque como falaram que seria às sete horas, sete horas e ponto eu já tava lá no grupo. Aí ficaria até uma hora e meia, por aí, né? Mas agora eu vou ter que... Eu já tinha tratado de buscar meu pai lá na jogatina dos velhos, lá que é a tristeza, né? Lá no vizinho, né? Mas é vizinho, mas é longe, tem que pegar carro e tudo, né? Ele é vizinho, assim, de... de propriedade, né? Mas é isso aí, pá, entendeu? Mas dá pra falar sobre o Rio de Janeiro, é... Não é... Não é um tema tão extenso, é bem compacto, né? Dá pra se falar em uma hora aí. Mas eu posso... Mas posso deixar aqui o meu convite pra você depois voltar pra gente fazer uma leitura de e-mails completa? Pois claro, sim, sim. Combinado? Sim, 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 sim. Ou até hoje mesmo, mais tarde eu falava, mas aí tem que ser adentrado mais à noite, né? Lá por umas onze e meia, por aí, onze horas, por aí, também não há problema nenhum. Já devo estar retornado aqui, sem problema. Show de bola. Ô, Baruque, por favor, tira uma dúvida. Você, como uma pessoa muito culta, nós consideramos uma pessoa muito culta, uma pessoa muito... É... Lúcida, explica pra gente uma dúvida que os ouvintes têm com frequência. Eu tô acelerando, assim, porque o Baruque tá com pressa. Depois a gente vai conversar com calma, Baruque. Depois eu quero saber a sua história de vida e tudo. Mas hoje, como a gente tá com pressa, eu queria saber o seguinte. A maior dúvida que os ouvintes desse canal têm, que sempre recorrem, é que o Rio... Supostamente, o Rio de Janeiro seria uma terra amaldiçoada por conta de macumbas, sacrifícios, essas coisas. E que por isso que as coisas lá não vingam, por isso que as coisas não vão pra frente. Porém, eu trouxe aqui um senhor cristão e ele falou que é mentira, que o Rio de Janeiro não pode ser amaldiçoado. Por quê? Ele falou que seria contra o princípio de Deus uma terra ser amaldiçoada porque as pessoas que nascem lá não teriam culpa. E ele disse que o Rio de Janeiro não é amaldiçoado porque ele é dotado de diversas belezas naturais e maravilhosas. Ele disse que o que destruiu o Rio de Janeiro foram as pessoas. Por favor, elucida pra gente, Baruque, o Rio de Janeiro é uma terra amaldiçoada? É uma terra que as coisas não prosperam? É uma terra em que as coisas dão errado? Explica pra gente, por favor. Não, pai, isso aí não é que a terra seja amaldiçoada, como é o caso do Egito, né? Entendeu? Como foi Sodoma, Gomorra, Nínive, Babilônia e todas essas coisas. Tudo que tá lá muito bem explícito, tanto na Torá, que está no Tanar, quer dizer, que tá lá no... É o que chama da sola de escritura, né? E muito mais extenso temos lá no Talmud, né? Que aí a tradição oral é uma coisa gigantesca. Então, botamos várias razões que isso aí teve. Inclusive, Deus até manda exterminar com terras e tudo, e com gentes inteiras, né? E o rei Saúl, por exemplo, deixou lá o Amalek lá vivo, olha lá a desgraça que deu, pai. Entendeu? Deixou ele. O cara vai xifar um câncer. Não, não, vamos deixar esse pedacinho aqui, porque é democrático e tudo. Vamos deixar, entendeu? Aí pronto, pai. Dá lá a guia zerar, né? Agora, o Rio de Janeiro não, pai. Esse cara foi a capital do reino, do império português, depois com a independência do império aqui, né? Entre aspas, da independência, né? Lá com aquele malogrado, Dom Pedro I, pra que ninguém até hoje entendeu qual foi a jogada dele, entendeu? E da república, esse cara cresceu muito, pai. Era uma capital, entendeu? Uma metrópole, tudo, onde se fazia tudo, vinha-se tudo, gerava as modas, essa coisa toda, pai. Agora, a guia zerar é que quando estabeleceu seus governos de esquerda, pai. E pronto, onde a esquerda vai é igual a puta que o pai. Até a hortiga passa a correr, né? Entendeu? É como tá Lisboa agora, em decadência, como tá a Europa Ocidental, uma guia zerar, pai. A Alemanha, até a Suíça, meu Deus do céu, tá com Paris, olha como está Paris, olha como estão as cidades lá, pai, entendeu? Aonde? Nos Estados Democratas dos Estados Unidos, né? Entendeu? É Boston, é lá em Los Angeles, tudo, pai, entendeu? Tá uma guia zerar, né? E cá foi uma saraivada, pai. Porque Deus, quando saiu, acabou-se a capital, né? Aí foi lá pra aquela coisa chamada Brasília, né? Em forma de um avião. Isso. Que ele tinha sido feito em forma de camburão, né? Pra prender essa... Pois então, pai. Aí, o que se passa? Aí veio, né? A degradação. Aí veio a fusão. Depois do Carlos Lacerda, não teve um governante de cara que prestasse. E ele era o governador do estado da Guanabara, né? Da Guanabara. Então, é onde estavam todos os recursos. Aqui tinha um parque industrial gigantesco, pá. Pegava aquela... Rio São Paulo, a Uaxa Rio Petrópolis, a Vida Brasil. Aqueles bairros todos, Padeira Jai, Bom Sucesso, né? Olaria, Ramos, Penha, pá. Aquilo era só galpões e fábricas e o caraça, entendeu? Hoje não tem caraça nenhuma, pai, entendeu? Porque o Brizola acabou com a porra toda, pá. O nacionalista da Internacional Socialista, né? Só da Brazuca que tem os imbecis, pra quem ainda entendeu. É impressionante, pá. O grau de... Pera aí, pera aí, Maruco. A gente já vai entrar na parte do Brizola, que é muito importante. Pera aí. Só pra não perder o ponto. Você não acredita, então, que o... Espiritualmente seja amaldiçoado. Isso não. Só pra entrar nesse... Não, mas é que com essa invasão que vem de catimbozeiros pra cá, pá, entendeu? E a proliferação que essa gente tem, pá, que é pior do que fungo, entendeu? Num verão úmido, entendeu? Pô, nasce igual de... Pô, entendeu? Aí, pronto, começou, entendeu? Muita macumbaria, feitos serias, essas coisas todas. Pá, que foi o caso lá do Egito, né? Entendeu? Então, era um país que... Até hoje, né? O Egito é uma desgraça, pá. E, inclusive, nós, judeus, éramos, somos, né? Proibidos pela Torá de ir para o Egito, né? E mais uma tradução, quer dizer, uma interpretação que está no Talmud, entendeu? Não está na Bíblia, né? Por isso que não se pode estudar pela Bíblia só, pá. Isso é loucura, né? Você tem que ter a tradição oral, entendeu? Não é à toa que o Vaticano tem aquela biblioteca gigantesca lá tratada num tema só, né? Porque são vários livros, os comentários, os bastidores, e quem é quem, quem está pegando quem, o caralho, quem, o que é como quem, como é que é essa coisa, entendeu? Então, isso aí está tudo na tradição oral, né? A Bíblia não dá para botar debaixo do suvaco no livro lá e tem 5 mil anos de história de teologia e metafísica e mistologia e filosofia e sociologia, aquela sacaraçada toda, né? Entendeu? Então, quer dizer, estão instantes que os judeus devem evitar locais em que haja justamente o quê? A idolatria, que é o pecado mortal, que é você considerar entidades que não são Deus como Deus, né? E ainda fazer imagens delas e tudo, que não tem nada a ver com o catolicismo, por exemplo, que tem estado lá, tem vitrais, tudo, não tem problema nenhum, camarada bater papo com uma estátua lá, porque aquilo ali, o católico, né? Como o judeu acredita na vida após a morte. Eu, na minha carteira, por exemplo, de dinheiro, né? Obviamente, como o bom judeu tem que estar com o dinheiro por perto, né? Ele tem lá a fotografia do Reb, né? Do Lubav, do Rabi do Ben-Rosef, do Babassale, né? Entendeu? Andam lá comigo, juntinho lá, com a grana, né? Com mais de cedo. Então, quer dizer, isso é normal, né? E, às vezes, quando nós estamos num sufoco, nós chamamos pelo Rabi Shibal Barohai, Rabi Neibah Hanese, né? O próprio Babassale e tudo. Por quê? Porque nós acreditamos na vida após a morte, então você faz uma representação, entendeu? De uma imagem, de uma escultura, de fotografia, ou a xenografia, de um lado de fora, entendeu? O Rabino, o grande Rabino Eliezer Dávila, lá no Marrocos, por exemplo, entendeu? Lá no Marrocos é cheio de imagens dele, tudo, e ele andava com tipo um rosário, né? Ele ficava a casar, aquela coisa toda. Então, nós mentalizamos e pegamos fotografia, igual católica, mesma coisa, pai. E pedimos lá para uma intercessão, para dar uma forcinha lá com o Kadosh Baruhu, que, às vezes, nós podemos estar lá meio, né? Para estar meio zangado com a gente, tudo. Então, isso aí é feito, pai. É tranquilo, não é idolatria. Então, é vedado aos judeus morarem em locais em que há essas práticas, né? Nefastas da idolatria, né? E sacrifícios humanos. Macumba. A macumba, ela é ruim, mas não é porque ela trabalha somente com essas entidades demoníacas, entendeu? A macumba, por exemplo, ela não considera um Exu, por exemplo, uma coisa lá, como Deus, Criador do Céu e da Terra, né? Certo. Entendeu? Mas ele faz aquelas pactos e matanças e o caralho, essa coisa toda, para propósitos que não são coisas boas, né? Sim. Entendeu? São magias, né? São magias para derrubar um outro, prejudicar alguém. E, às vezes, para coisas boas, né? Mas as coisas boas com essas entidades não são mais grandes, não é bom negócio. Por quê? Porque essas entidades, assim, eles te dão um carro novo, mas logo à frente, pô, tu dá-lhes logo uma porrada num poste, pai, perda-lhes o carro, entendeu? É como as esquerdas, pai, entendeu? É, é... O Baruque, não perca o seu raciocínio. Não perca o seu raciocínio. Mantenha o raciocínio daí. Uma vez eu ouvi falar que, inclusive, amor que é selado na Macumba, o famoso trago-se o amor de volta em não sei quantos dias, disse que ele vira maldição, Baruque. Eu ouvi uma pessoa muito conceituada falando assim que depois o cara vira um zumbi, porque você não consegue se desapegar da pessoa, mas ao mesmo tempo você não está feliz. Você acha que um amor selado na Macumba vai ser um amor bom, sólido, bem construído? Lógico que não, cara. Pois, claro que não, pai. Lógico que não, cara. Pois, claro que não, porque aquilo ali são forças inteligências, pai, que ficam ali no pé da criatura, entendeu? E botando energias e o que eu estou atrapalhando a vida da pessoa, com o que faz com que a pessoa queira voltar lá para o que ela não quis ficar, pô. Se não quis ficar, porque boa coisa não era. Então, quer dizer, pô, ou algum outro problema, não sei, porque cada caso é um caso, né? Os nexos causais são variados, mas normalmente é isso, pai, entendeu? Aí o que acontece? Aí o camarada pega lá uma mulher, aí traz o cara, aí o cara já vem todo embruxado, entendeu? E já cheio de vício, aí o eixo lá de sacanagem, na probogia, entendeu? É, eu falo isso aí porque tem o nome dos demônios, né, entendeu? Eu não gosto de falar o nome dos demônios. Eu também não. Porque todas as entidades, todas as mitologias, entendeu? São das mesmas legiões demoníacas. Só que eles apresentam-se em cada cultura de uma forma diferente. Então, o exemplo lá, o Thor, lá da mitologia germânica, teotônica, lá, negócio, aí tem o outro lado da greco-romana, aí tem o outro lado dos orixás, tem aquilo lá dos indígenas, essa coisa toda, mas o demônio é o mesmo. E todos eles têm o nome hebraico, entendeu? Que os cabalistas, Deus sabe lá isso, né? A cabalá, por exemplo, ao contrário do que toda a gente pensa, né, equivocadamente, não tem nada a ver com magia, pá. É o que é passado pra gente, é que é magia. O cabalista, ele não... É, o cabalista, porque a cabalá não é agnóstica. A cabalá, ela é mistalógica. É diferente, pá. É que Deus ensinou, Deus do Adão, mas principalmente ao rei Salomão, pelo fato de Israel já estar lá fundado, já pelo pai dele, né, o rei Davi, essa coisa toda, pá. E o gás só vivia em brigas e aqueles conflitos com aqueles povos. Os sarranins, né, aqueles vizinhos todos, tudo ali, tudo é feiticeiro, idólatra, e eles matavam até os bebés vivos, né, queimados, e eram incestuosos, e é só dizer, é só coisa ruim, né, então o que se passa? E eles usavam dessas entidades demoníacas, entendeu, pra lutar, pra vencer Israel. Israel tinha que usar a arca, né, então Deus, pra que a arca não ficasse vulnerável, alguma coisa ou outra, ensinou ao rei Salomão a disciplinar, entendeu, e atenuar, entendeu, os efeitos desses demônios. Entendeu, pra Israel poder ganhar as batalhas sem ter que estar, entendeu, usando a arca a todo instante, né. Certo. E essa cultura se viu-se muito até na Idade Média, porque todas as batalhas, hein, que os próprios reis e os príncipes iam às batalhas, né, não é que nem hoje, que o cara vai lá, manda os soldados, eu queria ver um telecatch lá pra do puto e com os elétricos lá no ringue, os dois lá. Agora não. Aí bota a porra dos garotos lá pra... É uma merda, entendeu. Aí o que acontece, né. Quem morre hoje é só moleque inocente. Pois, pois é, entendeu. E as meninas e as crianças, tudo, a porra, a guerra nunca é boa, né. Não. E o que se passa, aí você vê que os reis, eles iam com o quê? Com a cruz, né. Iam com a cruz em nome de Jesus, tudo, e quando tinha aquelas invasões dos vikings e dos bárbaros, essa coisa toda, então sempre era o quê? Era o cristão contra o pagão. E levando as cruzes, né. Só que eles não tinham conhecimento da cabalá, porque a cabalá é uma coisa muito, extremamente restrita, né. Bom, mas voltando ao tema do... É, até que pra ser cabalista tem que ter 42 anos de itorá, tem que ser casado, pai, tem que ter uma judia, entendeu. E de sete gerações de famílias, pais de sadequins, né. Uma coisa não é fácil, pai, isso aí é... Então, não tem nada a ver. Esses livrecos que botam pra começar. A cabalá não edita nada. É tudo tradição oral. Entendeu. E a função da cabalá, essa, é proteger Israel. E basta ver até, agora mesmo no Israel refundado, Israel moderno, doente, né, como tá nas profecias lá de Jeremias e do Daniel, entendeu. Onde estão os cabalistas enterrados nessa parte que restou lá de Israel, que somente um quinto do território bíblico original, entendeu. As bombas que a Síria manda, Líbano e Rezbollah e o Carás, eles não atingem os locais. Nem uma certa galinheira, certa puta celeira, não acerta a cidade. Porque os cabalistas têm essa força, a função da cabalá é essa. Diferente da magia. Entendeu. E o que se faz é isso. Quando você tem uma sociedade, que é muito ligada a essas magias negras, pra interesses escuros e até pra destruir adversários. Então você cria um sistema, que é a maldição império. É o caso do Haiti. Porque aquela merda não vai pra frente nem com pontapé a caraça. Porque é isso, pai. É um fazendo bruxaria. A outra coisa não vai, pai. Entendeu? É simples. Mas esse não é o caso do Rio de Janeiro. Só pra ressaltar. Não. O Rio de Janeiro se assentou muito, porque veio uma galera catimboseira. Veio não sei o quê, pai. Aqui tem muita macumba. É uma área litoral. E com o Ocidente, com esse marxismo cultural, essa promiscuidade toda, pai. Entendeu? E divorcismo, e ficantismos, e não sei o quê, e chifradas pra tudo quanto é lado, e o caralho, essa pacuna, e a coisa não é boa. Porque quando você se relaciona sexualmente com uma pessoa, até dá a mão e tudo, você passa energias, pai. Imagina o cabalá empolherado, lá e a suar, e o caralho, e a mulher, e a mulher ainda recebe aquelas coisas dos homens, tudo, entendeu? Absorve aquilo tudo, entendeu? E sem falar das práticas da sodomia, que temos aqui, o nosso grande professor aqui, o Gutenberg, É, eu já trouxe ele aqui, né, bom, velho? Pois, entendeu? E ali ele deu uma explicação muito boa, que nós já estudamos isso na Zestibot, né? O Talmud fala muito disso, entendeu? Não fala com os detalhes técnicos, assim, que nem o negócio, entendeu? Porque naquela época não se conhecia, se você... Mas, entendeu? Mas que infecta lá e pega no sangue, não sei o quê, porque o sangue é uma coisa que nós judeus somos proibidos de ingerir, entendeu? Porque, não só os judeus, deveria toda a gente, não pode, não. Não, mas o cristão come a carne do açougue, né? É, não, sim, mas eles mandam tomar o sangue, né? O povo fala, né? Não, mas é uma confusão aí também de má interpretação, justamente porque, porque se o pessoal lê só a Bíblia, não entende, né? Quando o apóstolo Paulo chega aos gentios, aqui, entendeu? E ele vai lá e diz, olha só, pai, entendeu? Não, vocês não precisam fazer a circuncisão, façam lá no coração, isso aqui, ele tirou as práticas judaicas dos gentios para os gentios, porque eles não entendiam aquilo tudo, entendeu? E ainda mais, ainda mais pra um grego, que é onde ele andou muito, né? Em Roma, tudo, como é que você vai cortar? Isso ia ser uma mutilação, e ninguém entendia muito isso na altura. Ele falou, esquece esse negócio da brit milar, entendeu? Faz circuncisão só no coração, essa coisa toda. Comam cálice, mas que não sejam sufocadas. O que é cálice sufocada? É a cálice com sangue. Ela tem que passar pelo ritual do caché da matança para tirar o sangue, entendeu? Porque eu tenho amigos que são pastores e padres lá da Alemanha, tudo, que eu conheci muitos padres lá, inclusive os tridentinos, daquela altura, 40 e tantos anos atrás, tudo. Eles falavam desse negócio do sangue, eu falei, onde das blúteres, Essa das blúteres, vocês comem sangue, negócio, e ainda inventaram, entendeu? Durante a Idade Média, que nós fazíamos os libelos de sangue para fazer matizar. Olha a incoerência, entendeu? E essas burriças só circulavam na Europa, porque no Oriente Médio e no Norte da Arca, onde também havia muitos judeus, essa história do libelo de sangue não prosperou, porque os povos já sabiam que nós não somos ligados a isso, mas na Europa eles não sabiam, então pegou o sulado. Por quê? Porque tem que fazer pelo rio, tem que dessangrar o animal antes de ser preparado. Então a carne do açougue também não serve, não é pegar o sangue, aquela morcele, aquelas coisas todas, não é aquilo ali, então não vai nem pensar, entendeu? Agora, então quer dizer, então por quê? Porque o sangue pega tudo, você pratica a sodomia, quer dizer, aquilo cai no destino, destino passa pro sangue, o sangue vai lá, é, é, literal merda no sangue. Pois, entendeu? E as prostitutas, entendeu? Judias, que houveram tudo, Até duas máfias, né? No século XIX, até meados, antes da segunda, até a segunda, aquela brazuca ainda foi até um pouquinho mais, entendeu? As duas máfias, que era de Civi Migdal, e acho que é nazi, né? Que botava as meninas lá, os dois filhos das putas lá, que não tem a alma judaica 100%, obviamente, entendeu? E, então quer dizer, as prostitutas, então até que depois elas fizeram o primeiro cemitério judaico oficial das Américas, que fizeram, mesmo, foram dessas prostitutas, que ficaram lá, no Rio de Janeiro, lá no Rio, mas lá no Rio, que eu tô na Serra, né? Mas lá no Rio, lá em Higienópolis, né? Entendeu? Por quê? Pra não contaminar o Campo Santo, porque as mulheres absorvem, né? Aquela energia desses gajos todos, então imagina essas putinhas de família agora, que agora não pode dizer que é uma que roda aí na mão outras roladeiras de matéis, e fica contra quando, teve dez namorados, já trepou por cinquenta, e o caralho, isso aí tá toda contaminada, entendeu? Entendi. Toda contaminada. Então é, e eu pego uma sociedade que fica nessa promiscuidade, mas como tá todo o Ocidente, entendeu? Então, tu queres o quê, não pode ir à frente, né? Então não é que seja a terra amaldiçoada, mas é o povo que começa a contrair maldições, e vão passando geração em geração, porque os valores vão a mudar, entendeu? Vão a mudar. Hoje, por exemplo, o que há de feminicídio, até lá em Portugal, tá coisa horreta, pra toda semana, três, quatro mulheres assassinadas, né? E tudo bonito, né? Porque as feias ficam aí igual o caralho. Mas é por quê, pai, entendeu? E na época dos meus pais, dos meus avós, e até da minha mesmo, não se matava tanta mulher assim, né? Mas por quê? Porque a sociedade tá uma esculhambação, entendeu? Então dá aquela sensação, pai, de que há uma maldição, entendeu? Da terra, mas não é da terra, que a terra não tem problema nenhum, pai. Ah, peraí, 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 agora eu acho que eu te entendi. Agora eu te entendi. Pode ser que tenha uma maldição, isso não dá pra dizer, mas se ela vier, ela vem das pessoas. É isso? Pois claro, pois claro, entendeu? Pois claro, pai, entendeu? Pega o Egito, tira aqueles egípcios todos, pai, deu o depo do farol, porque é tudo macumbeiro. O cara, não, o Egito é uma beleza, pai, entendeu? Entendeu? Entendi. Vai lá no Maranhão, tira aqui o Maranhão, se lá, põe aquela mulher feia, igual ao pecado, põe, bota lá, porra, entendeu? As tchecas lá, as ucraínas, olha que beleza fica, olha só, aquilo vai dar certo, entendeu? Pois é, são as pessoas que fazem o seu habitat, né? Agora, quando Deus diz, não vão lá ao Egito, por quê? Porque o Egito estava infestado desses gás, e feitiçarias, essa coisa toda, entendeu? E o povo todo a participar daquilo, entendeu? Então, é claro, o Haiti, o Haiti é uma terra amaldiçoada? Não, entendeu? Mas pirou, porque os franceses trouxeram lá os africanos, né? E de diversas tribos, tribos altamente ligadas à feitiçaria, aí se misturaram lá com aqueles índios lá, sabe o que é lá? E as tribos inimigas, e aquela coisa toda, e esses povos, que são de uma linhagem ramita, eles têm muitas vaidades, né? Então, a vaidade é a maior desgraça, a pior desgraça da humanidade é a vaidade, né? Tuco Rei Salomão já havia falado lá disso, né? Entendeu? Então, ficou aquela terra de vaidosos, e disputa de poder, e essa coisa toda, para aí um prejudicar o outro, e o resultado, nada vai à frente. Diferentemente do de um pobre, quando você vê que, você imagina, chegaram os europeus lá no sul da Brazuca, chegaram lá, prometendo para eles um monte de coisa, chegou lá, ninguém encontrou, foi a merda, ninguém encontrou, foi a floresta, tem pântanos, o caraço e tudo, mas eram todos cristãos, entendeu? Então, se uniram, vieram para suas famílias, tudo, e fizeram as cidades mais belas e próximas, porque há cá nas Américas, né? Porra, faz sentido para caralho isso, caralho, ô Baruco, faz sentido para caramba, o sul, vindo, os europeus, mesmo sendo no Brasil, eles instituíram um padrão de sociedade que funciona, o que não acontece, por exemplo, como você narrou no Maranhão, verdade mesmo, é como se fosse o padrão mental das pessoas, Baruco, seria isso, será? Sim, sim, e você não mexe com força, porque um alemão se zangou com um vizinho, com outro, ele dava logo uma machadada nos cornos, do outro saia na porrada, depois já resolveu o problema ali, mas não ia se meter com feitiçarias. Mas peraí, ô Baruco, só para não falar que a gente não entrou nesse assunto, até o Ju em Gamboa perguntou uma das dúvidas que os ouvintes mais têm, você já explicou que não é a macumba em si, que é a mentalidade. Não, não, é a macumba, porque você mexe com energias ruins, com más inteligências, para que, entendeu, que eles vão querer que você fique sempre ali ao pé deles, entendeu? Você desculpa eu estar repetindo muito, Baruco, mas é porque o tema é difícil de entender, eu peço que você entenda a nossa limitação intelectual aqui. Eu quis fazer o seguinte, uma diferença da idolatria, você pode ser um feiticeiro e não ser idólatra. Tá, tá. É diferente. Você matar um animal, ou um sacrifício humano, e entregar alguma entidade, em que você não considera essa entidade como Deus, não é a idolatria. É uma feitiçaria. A idolatria, quando você considera uma entidade qualquer, que você faça imagem delas, se não é do céu, abaixo da terra, o caso do boi de ouro, por exemplo, um dragão, essa coisa toda, e botar como Deus. Isso. Entendeu? Dizem que aquele ali é o Deus que criou o céu e a terra, entendeu? E não o caduço barugou. É isso, entendeu? Então não é. Agora, quando você tem uma sociedade, pá, ligadas a feitiçarias, e essas feitiçarias sempre levam a promiscuidade, a sexo, a sangue, a violência, a vagabundagem, a vaidade, ao materialismo, ao imediatismo, pá, entendeu? E a moral baixa, ligado às trapaças, e tudo relativizado, tudo é relativo. Basta você pegar um comunista, com esse merda logo, e falar, ah, tem que ter a ver. Ah, o que isso tem a ver? Ah, não vai ter a ver. Quer dizer, tudo deles é relativizado. Entendeu? E dada uma sociedade que fica justamente ligada, aí começa a drogas, a bebidas, e sexo, o sexo é a pior desgraça que há, é o sexo disseminado, o ator tem a direita, e principalmente para as mulheres, porque elas absorvem muito mais do que o homem. O homem joga, a mulher absorve, e essa mulher procria. Então aquela criatura, pá, que já vem dessa união da vida, aí dá essas gizzerotes todas, pá, já nasce, já, entendeu, com uma espécime de uma maldição. Entendeu? Agora, se não tem recuperação, pois óbvio que tem, entendeu? Mas, tem que procurar, né, fazer as coisas certas, fazer os mitos votos, fazer procurar a Deus, procurar a Deus, fazer a texuvar, fazer o arrependimento, Só uma coisa, o Juin Gambo levantou uma questão, que também os ouvintes sempre fazem aqui, beleza, essa sua visão foi perfeita, acho que todo mundo conseguiu entender. Agora, e essa história que pode ser maldição, por causa de crime cometido, contra escravo e índio? Isso pode acontecer também ou não? Não é normal, não, o mundo inteiro viveu sob escravidão, entendeu? Ninguém tinha consciência de leis trabalhistas, de férias, décimo terceiro, e havia agências de viagem, isso não existia, isso aí começou, quando o século XX, entendeu? E as primeiras leis trabalhistas, vieram lá com Otto von Bismarck, lá na Prússia, depois, logo em seguida, ele faz a unificação da Alemanha, em 1871. E alguns anisitos à frente, ele coloca também o seguro de trabalho, e seguro de vida. Por quê? Porque as pessoas não tinham essa consciência, então foram para as fábricas, e começaram a morrer, e o cara fazia o prédio, aí caía lá de cima, e tudo, isso era coisa normal, porque é inerente de acontecer esse dedo de trabalho, porque eles tinham uma mentalidade do campo. Então o gajo ia lá tirar o leite da vaca, a vaca deu lá, ele uma chifrada lá, um coice, o gajo morreu, ele fazia o quê? Ah, a vaca, ninguém pensava de seguro, que a vaca deu lá, o cara mexia com vaca, ele está sujeito a isso. Então essa era a mentalidade. E essas coisas vão evoluindo com o tempo, porque as pessoas vão vendo, assim, é aos poucos, entendeu? Então, e a escravidão era a coisa mais comum do mundo, entendeu? Tanto que até em inglês, a palavra escravo, qual é? Slave. Em alemão também, entendeu? Slave, slave, essa coisa, escravo. porque se fazia muito isso. Os vikings viviam de quê, pá? Entendeu? Ou era invadir a terra, só para pegar escravos. Lá, aquele gajo, aquele santo, como é que é? O Santo Agostinho, ele é do século 4, não é? Ele é do ano 300 e pouco. Ele é lá de Cártaro, que seria hoje aquela ponta lá da Argélia. Ele viu aquele... Ele nunca tinha visto gente loura alta, entendeu? E ele comenta lá que viu lá os altos louros, as mulheres lindas, pá, com os olhos azuis e verdes e negócio, entendeu? E a pele branca, pá, eram ingleses, pá, que eram vendidos lá com o negócio. Por que que Portugal invadiu o Marrocos, pá? Porque os marroquinos iam lá, nas costas portuguesas, pegados o povo lá para escravizar, entendeu? Na Mauritânia até hoje ainda tem mercado de escravos, pá, entendeu? Na Arábia Saudita, até 1960, comprava esses escravos, entendeu? E não eram necessariamente pretos, pá, entendeu? Inclusive quem brecou a invasão islâmica naquela época foram os Tugas. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. Não, não é que pouca gente, mas não é muito estudado esse assunto. Foi a Tugada que mandou os Mohamed embora. Já, sim, entendeu? E é lógico que agora quando você tem uma região, pá, que há muito assassinato, até porque não se matava escravo assim como se fala. Isso é coisa de professor do MEC, né? Porque o escravo custava o preço de um carro zero quilômetro e o popular não muito popular, entendeu? Hoje um escravo, se custariam por volta aí um escravo, faz 70 mil reais, pá. Quem é que vai pegar 70 mil reais e encher o gajo de porradas e vai dar comida ruim, negócio, entendeu? Só se comer merda, né? Porque ele vai comprar o carro zero, agora eu vou dar uma marretada nele, anda, acabou o gasolina, acabou por quê? Porra, não existe isso, entendeu? Eles castigavam os escravos rebeldes, que viam dessas tribos, são tribos que eram, sempre tem um lá que, um, o mais rebelde, mais agitado, mas não tem isso aí, para servir de exemplo, entendeu? É que se castigava, né? Mas os escravos não eram, não tinham como ser maltratados, como ensina-se, como nós pensamos, né? Do que o passado, entendeu? Porque isso é uma incoerência, cara, essa porra, como é que vai pegar uma coisa que, você pagou? E outra coisa, só 6% das pessoas, principalmente, cai na brazuca, que tinham mais do que um escravo. Olha só. Então, o escravo seria como você tinha uma empregada doméstica, entendeu? Até pouco tempo atrás, que você não precisava assinar carteira, nem coisa, por isso que ela sumiu, porque ficou muito caro, né? Então, as pessoas não têm uma boa parte de dinheiro para pagar, desce ao terceiro, pagar não sei o que, pagar é dar comida, dar não sei o que. Então, você comprava o escravo naquela altura, e trabalhava para você ali, entendeu? E fazia, virava até como se fosse de casa e tudo, né? Agora, nos latifuntos que usavam, entendeu? Uma quantidade maior de escravos. Estados Unidos, tudo, cá na brazuca, lá para os engenhos, essa coisa toda, entendeu? Implantação de algodão, das monoculturas, isso aí, entendeu? E era um trabalho árduo, porque era, a vida naquela época era árduo, né? Você pega, você vai, visita um castelo lá na Europa, por exemplo, castelo medieval lá do século 8 e 12, 13, como é que são os castelos? Não tem nada a ver, é uma guia zerar, entendeu? E era cheio de galinha dentro, estava bode, cabra, o cara dentro do castelo, aquela puta, entendeu? Porque era assim a vida, tudo tinha que ser na mão, era trabalhoso, era fazer aquelas cordas, fazer isso, fazer aquilo, e pegar peso, e passar, fazer o que, entendeu? A vida era assim, né? Só que eles pegam o momento de época, aí botam, aí faz uma, é uma narrativa, né? Você vai pegando pontos, omitem outros, mente com outros, bota algumas verdades, tudo e cria uma narrativa, né? Então, até essa maldição, não é que ela venha do, porque fez coisas com escravos, ou coisa, não é, porque o que dá a maldição é a feitiçaria, e o comportamento, que é a feitiçaria e hindus, né? Através do hedonismo e do baironismo, né? E a promiscuidade, somente a libertinagem sexual, e depois isso aí, sempre tá ligado às bebedeiras, e drogas, essa coisa toda pronta. Boemia. É o prato cheio. É o prato cheio, mas é uma boemia, depende da boemia, né? Não, não, pera aí, só pra explicar, ô Maruque, quando é bêbado, quando o bêbado é pobrinho, ele fala, ó, o cachaceiro vagabundo, quando é rico, ele fala, ó, o boêmio, tem essa diferença também, essa hipocrisia. É, mas depende do boêmio, porque o boêmio tem aquele boêmio que, das antigas, que nem o meu pai foi, né? Meus tios, que chegavam, tipo, 20 anos, 18, 19 anos, tudo, 19, 20, tudo, eles eram boêmios, que passaram toda noite, tudo, eles jogassem núcleos, iam lá as putas, né? Naquela época, você não namorava e transava, né? É difícil, né? Então, tinha que ir lá nos bordéis mesmo, não tinha outro, né? Entendeu? Mas ninguém, mas era uma coisa diferente, entendeu? Tanto que o Rio de Janeiro, nessa época, por exemplo, era uma maravilha, entendeu? Isso aqui era uma tranquilidade, ninguém matava ninguém, ninguém assaltava, ninguém roubava. A coisa começou a piorar devagarinho, naquela virada ali dos anos 60 para 70, Neldo, já nessa altura estava lá em Moçambique, entendeu? E aqui começou a vir, tudo, aí depois lá em 70, depois com a construção do metrô, entendeu? E a especulação imobiliária com o Sérgio Dourado, tudo, e que começaram a vir essas levas de pessoal lá do Nordeste, tudo, e quando chegavam aqui, eram boa gente, vieram a trabalho, tudo, mas perderam a identidade, porque lá no Nordeste, eles eram o filho do seu fulano, entendeu? Famílias suicidas e tudo. Chegou aqui, era um Zé, um Zé ninguém, o Zé das Coves, entendeu? Muitos não tinham nem documento, nem porra, nem um cabra, não perca seu raciocínio, Maruque, não perca seu raciocínio, inclusive isso que você está narrando, Ipsi Líteres, exatamente, explica a formação das favelas, foram os nordestinos que vieram, foi prometido casa para esse povo, foi uma grande injustiça da história brasileira, foi prometido casa para esse povo, eles chegaram e não tinha casa, e inclusive foi por isso que chama favela, porque vem da folha de favela. Viam os homens, é isso, viam os homens para cá, eles moravam nas obras, entendeu? Então tinha casa sim, tinha lá, tinha lá o refeitório, essa coisa toda, eles vinham, ganhavam o dinheiro deles, ganhavam por hora, ganhavam, e vinha aquele dinheiro por semana, aí eles iam lá para o forró, aí torravam tudo lá com, entendeu? Com as mulheres que já cá estavam, e alguns traziam família, essa coisa toda, buscavam, aí vinha aquela filhinha, irmã mais nova, tudo, entendeu? E toda a segunda de manhã, para que era normal, você abriu o jornal, e tínhamos cinco anos mortos na Peixeirada, e briga de forró, entendeu? Isso daí em 77, 76, 78, era, entendeu? Começou a vir essa gente toda, pá, e depois veio o Brizola, pá, e pronto, aí começou as políticas, aí o Brizola que trouxe o crime organizado, né? Aí sim, esse pessoal começou a ir para as favelas, e começaram a ver as facilidades, pá, que haviam, entendeu? Com as drogas, os playboys a se drogarem todos, né? Essa coisa, pronto, começou, aí virou o que é, entendeu? É óbvio que em 83, 84, 85, né? Não era a violência que é hoje, mas já havia tiroteios, já começou tiroteios, eu lembro, que em 1985, 86, para o Carvinho de Fez, a gente tinha o tal do meio quilo, né? Que era lá da Rocinha, aí mataram o gajo, tudo, porra, mas aqui já era, já estava muito violento, porque o bom mal, ele se prolifera muito fácil, né? É muito mais fácil destruir do que construir, entendeu? Você pega o negócio, dá uma marretada, é rápido, agora vai construir aquele que tu, desce a marretada, às vezes leva meiais anos, né? Para fazer uma coisa ou outra, você vai confeccionar uma joia, e cravar, e lapidar, e não sei o que, papapá, fazer aquela coisa toda, oriva, isso aí, lá, serra, polio, né? Aí o cara vem dar uma marretada, pronto, é trabalho de uma semana, dez dias, você acaba, entendeu? Então, quer dizer, agora para voltar, porque já se infiltraram, né? O crime organizado na política, e é só que zerar. Bom, meu cara, já deu a minha hora, né? Como eu falo, eu vou ter que sair, né? Já deu aqui oito e meia, já tem que... Ah! Baruque, não faz isso com nós, mas vinte minutinhos só, Baruque, por favor. Não dá, só mais dez, vamos lá. Deixa eu pelo menos, então, só dar as respostas dos ouvintes aqui, então, pelo menos assim, você já tirou a dúvida. Vou dar a resposta objetiva, porque eu gosto de dar nomes, eu sou um pouco prolixo nessas coisas, mas é que é para fazer a criatura entender bem, como é que é, o porquê, de onde é que veio, entendeu? para poder fazer o raciocínio, né? Com mais de serem, entendeu? Sim. Mas vamos lá, aí eu respondo objetivamente. Isso. Agora, deixa eu só ler as mensagens aqui dos ouvintes, rapidinho, voando. O Império Brasiliano, mandou um boa noite na live, obrigado, o Império Brasiliano, ele perguntou qual o castigo para o falso testemunho, mas aí, esse assunto não é da live, né, Baruque? Eu acho que não tem... Não, o falso testemunho, depende de qual grau que seja, é o meu pecado, o castigo do pecado da mentira, pá. Agora, se isso leva ao falso testemunho, entendeu? De acordo com os corulares, quer dizer, as consequências para que esse falso testemunho possa dar, entendeu? Inclusive até a morte, e confiscos, e prisões, e tudo isso aí, de acordo com o grau do falso testemunho, testemunho, é o grau do castigo, né? Uma coisa, é uma que nós chamamos de uma leira white lies, uma mentirinha, né, uma mentirinha branca, ó, diz que eu não tô, ah, não sei o que, e outra coisa, outra coisa é dizer, pá, o cara tá pegando a tua mulher lá, e não sei o que, eu quero o que, meu irmão, tô cheio de vergonha, minha mulher é feia, pá, caralho, mas tá pegando, porra, a turma já tá te chamando de boi, aí o cara vai lá, quer tomar satisfação, aquela coisa, né, aí mata o gajo, mata a mulher, não sei o que, quando vê, não é nada disso, né, o Chiquinho perguntou, pediu pra você, é, dissertar de forma resumida, é, a sua impressão sobre o Maranhão, a questão do, da maldição no Maranhão. O Maranhão, porque, sei lá, foram, umas tribos, né, que colonizaram, de África, Maranhão, com os índios que lá haviam, eram umas ramificações dos tabajares, outros lá, que eram muito bravos, pá, muito ramitas, pá, porque nem todo o, 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 a genealogia de Abraham, de Heber, de Heber, que vai dar Abraham e tudo, você tem povos que são, né, japoneses, que são, indígenas, que são isso, são aquilo, são pretos, são negócio, entendeu, eles não são ramitas, né, mas tem uns que são ramitas e bravos mesmo, que é coisa que vem lá de ram, né, de ram, negócio da linha de Caim, tudo, que não são adâmicos, né, e esse gajo é aqueles caçadores de cabeça aí, aqueles, que tinha muito lá no Espírito Santo, o do Gênes, os botocudos, os botocudos, os botocudos, os santos, não, os canibais quase todos eram, mas o, 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 mas é o Espírito, uma coisa que o cara matar pra comer ali um inimigo, e o negócio, e o cara fazer aquilo com aquela atrocidade, calar, entendeu, e ir por vaidade, e matar todos, é diferente, entendeu, apesar que, o que eu falo, cada caso é um caso, tem, é como no direito, o que vale é o caso concreto, não tem que se fazer todas as pesquisas pra saber lá como é que é, entendeu, então, ou, então, essa turma lá do Maranhão, não deu uma combinação lá muito boa, entendeu, e, muito com a da feitiçaria, e temos lá, inclusive, lá pelo lado de, Codó, acho que é Codó, Codó, coisa assim, não me lembro agora, acho que é isso, entendeu, que ali, pá, é uns feitiços bravos, pá, entendeu, o negócio é, é sinistro, entendeu, então, isso tudo repercute, é como no Haiti, o Haiti foi o primeiro país das Américas a ter a independência depois dos Estados Unidos, foi em 1804, aquela merda não vai pra frente pra nem ser jogado abismo, aquilo, porra, entendeu, é triste, por quê? Porque é o voodoo, é o voodoo desenfreado, então, não vai pra frente, porque é um prejudicando o outro, se prejudica o ninguém ganha, né, entendi, 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 então, o Maranhão, ele passa, seria como se fosse o Haiti nosso, entendeu, só que gigantesco, e é uma terra bonita, até, pois é, mas é porque é muita feitiçaria, entendi, como parte da Bahia, como parte da Bahia também, mas a Bahia tem a parte que é muito cristal, entendeu, tem muitos judeus lá, muitos agora não, mas tem uma que tinha muitos judeus, tudo, e teve uma imigração europeia, foi onde tudo começou, né, começou na Bahia, entendeu, então, tem muitas igrejas, tudo, e tem um povo, entendeu, que não é ligado a isso, não se pode dizer, não sei, agora, onde você tem esses grandes focos de feitiçaria, é que dá problemas, né. Eu quero mandar um abraço para o Cauê G, uma boa noite, obrigado aí por ter assinado o membro, e o PJ falou para você que se escravidão fosse parâmetro de maldição, a Europa e os Estados Unidos seriam igual o Maranhão, e não, o mundo inteiro, o mundo inteiro, e Japão e tudo, porque escravidão era prática comum, porque não se tinha ideias de leitos trabalhistas, então se precisasse fazer alguma obra, construção e tudo, eles tinham que invadir outras terras, tudo para catar escravidão, para botar tudo para trabalhar, entendeu, entendi, entendeu, então, não é isso, O PJ perguntou para você, só que a gente não conseguiu entrar nisso, ô Baruco, eu estou te implorando aqui, cara, eu fico de joelho e de peço, pelo amor de Deus, você tem que voltar aqui para dar mais uma aula para a gente, você é muito conhecimento, mas é só você marcar, cara, agora se atrasaram todos hoje, passei às sete horas, às sete horas eu já estava lá em ponto, entendeu, aí seria uma hora e meia, o PJ pediu para você explicar, de uma forma resumida, se o narcotráfico no Rio de Janeiro, aí era a questão política, que a gente ia entrar e a gente não conseguiu, ele só pediu para você explicar, se o narcotráfico, ele se fortalece pela ausência do Estado, ou se ele se fortalece com o excesso do Estado, que aí é a formação das milícias, a gente fez um estudo completo sobre milícia, o programa mais completo, Baruco, sobre milícia, é o meu programa, modéstia à parte, não estou dizendo soberbo não, mas é na boca do crime milícia, a gente estudou a história da milícia em partes, por parte, e aí Baruco, a gente chegou na conclusão que, a milícia, ela se torna um braço do Estado, contra a população, então ele estorca a população, e também trafica, então quer dizer, hoje você achar que o tráfico é diferente da milícia, é engano. É, mas são fáceis, porque aqui tinha a polícia que chamava da mineira, depois tinha lá o Mão Branca, lá nos anos 70, após 80, a milícia, ela era a favor do povo, né, entendeu, agora, como é que o narcotráfico e o crime organizado todo, ela se fortaleceu? É com a ausência do Estado, simultaneamente com o Estado, por que a ausência do Estado? Porque por causa de votos, eles deixavam, deixaram o Rio de Janeiro se favorizar, o Brizola, pegou isso aqui na altura, eu tenho os dados corretos, uns falam em 80, outros falam em 200, outros falam em 100, eu não sei os dados corretos, né, mas vamos botar que seja lá 200 favelas, o gajo de 8 anos, botou para a milha e porradas, e todas elas, entendeu, e a única que não tinha, não sei agora, era uma que só tinha, só tem cearense, que é a tal do Rio das Pedras, que entrou uma milícia lá, e o tráfico não entrava, não tinha tráfico nenhum, entendeu, e era uma milícia que era boa, o povo gostava lá, a de Sepitiba também, eu sei que, também é boa, entendeu, era, inclusive até ajudava, gastava desempregado, toda a milícia lá, mandava cesta básica, mandava, e cobrava 10 reais de cada morador só, e de comer, tudo a 10 reais, só para comprar as munições, essa coisa toda, entendeu, até há pouco tempo, a ideia era assim, não sei agora, há pouco tempo que eu falo, que eu tive essas notícias, por lá por volta de 2012, por aí, entendeu, ou por aí, essa altura aí, depois virou uma extorsão horrível, é, é, porque eu tinha um funcionário, que morava lá e tudo, entendeu, então ele que me, eu falava, não, o senhor, aqui lá é muito bom, e funciona assim, assim, assado, entendeu, depois eu estive lá com outro também, que eu conhecia lá, e confirmou o que ele disse, se eu conhecer o outro, depois as informações foram passando assim, então, bom, se essa gente toda aqui não se conhece, está a falar a mesma coisa, entendeu, então, é, tinha uma lá em Bento Ribeiro, que era boa, depois ficou terrível, né, aí eles viraram bandidos, agora, houve a ausência do Estado, de deixar, favorizar essa turma toda, por causa do voto, sim, depois eles cresceram, começaram a bancar as campanhas, né, já que estamos num regime, que é o mais desgraça que é o regime, republicano, com sufrágio universal, entendeu, e com essa clepto-partidocracia, com seus caciques, e campanhas bilionárias, e caixadores, e marqueteiros, tudo é um grande teatro, é um grande embuspa, então, é claro, para que o gajo, o narcotráfico elege, paga a faculdade, para um monte de garotos aí, entendeu, para se formarem, para fazerem concurso, e tudo, para entrar aí, entendeu, e está cheio deles, por isso que tem essa bandidolatria, essa facilidade toda, porque aí o Estado já, entendeu, isso aconteceu nos Estados Unidos, em Nova Iorque, lá em Chicago, outros sítios não, mas nessa cidade, entendeu, tivemos lá em Miami, também há algum tempo atrás, entendeu, na Europa, mas na Europa, com tantas guerras, tudo, acabou que eles não se criaram lá tanto, entendeu, e quando o Estado quer acabar, acaba, foi o caso do Mussolini, lá na Itália, que os mafiosos, os cabeças, ficavam lá na Itália, mas lá eles eram os santos homens, não davam nada errado, e financiavam o crime aonde, lá nos Estados Unidos, em Chicago, que tinha muito mais liberdade, para atuar e tudo, entendeu, do que com o Mussolini, entendeu, então o crime é assim, ele vai aonde é propício, como água, a água corre para onde é mais fácil, mas é isso aí, só para fechar, agora realmente já passou 15 minutos, já vai 15 minutos, só mais uma, vamos lá, não chega atrasado, eu não gosto de chegar atrasado, última pergunta, o Tsukuyomi perguntou, quantos idiomas você domina, e fala, bom, agora que eu domino, domino, eu falo mesmo assim, só são quatro, agora, eu estudei nove, nos anos 80, eu falava os nove, era uma beleza, mas depois, eu parei de ler latim, parei de ler, que eu já li naquela altura, que eu estava estudando, o grego, o hebraico, olha, o hebraico, eu estudei, um dos poucos idiomas, que eu menos falei, foi o hebraico, porque quando eu morava em Israel, eu falava tudo que era idioma lá, eu não falava o hebraico, porque todo mundo fala tudo que é idioma, então, eu falava muito inglês, e aí tinha umas namoradas lá da Argentina, falava espanhol, depois a italiana, falava italiano, e morava no bairro alemão, então falava alemão direto, quer dizer, não, mas o que hoje, por causa da prática, é, só são quatro, agora o grego, o latim, entendeu, o francês, francês, eu escuto a minha filha falar com a mãe, tudo, entendo tudo, entendeu, mas, eu entendo tudo, entendeu, eu vejo a TV e tal, mas eu não falo, se não escrevo, já me esqueci, muita coisa, agora se eu pegar um livro, eu leio, consigo ler, vamos lembrando, mas o que eu falo, não tem esse contato, né, porque é como falamos no alemão, o Hilbert Marte Demaiss, quer dizer, a prática faz o mestre, você não, entendeu, tinha épocas, por exemplo, que eu passava uns 10, 15 dias sem falar com ninguém, da minha família, nos anos 80, porque tinha que telefonar, não sei o que, não tinha celular, telemóvel, essas coisas, tudo era complicado, por telex, então, às vezes, eu só falando alemão, tinha hora que eu ia falar com a minha mãe, com o negócio, tudo, eu tinha que parar para me lembrar do português, porque eu já esqueci um monte de, entendeu, impressionante, entendeu, então, é isso, né, agora eu rezo, no ladino, né, que é o espanhol, e o português medieval, antes de ter o espanhol, e antes de ter o português, toda a península, falava o ladino, entendeu, tudo que você pega as cartas antigas, tudo lá do Peru, vai as caminhas, e aí português, entendeu, e muitas palavras que se faz espanhol hoje, ainda é daquele português antigo, tinham palavras que começavam até com C cedilha, olha que interessante, é, então é isso, então nós temos isso aí, misturado com o raquitinha, que é o mesmo desse ladino, mas misturado com palavras árabes, né, e hebraico, que foi o dialeto para que os judeus ibéricos, né, que se estabeleceram lá no Marrocos, e fizeram quase que um reino paralelo, um estado paralelo, por 120 anos, pai, entendeu, lá no Marrocos, nós sempre fomos muito bem-vindos, né, muito bem, nunca houve problemas conosco no Marrocos, e o rei atual, Mohamed VI, né, e o pai dele, todos eles sempre defenderam muito os judeus, né, tem leis a defender os judeus, eles protegem até hoje, os nossos cemitérios, nossas sinagogas, tudo, inclusive essa do rabino Eliezer Dávila, né, tem o cajado dele, né, que está lá numa sinagoga, numa redoma, e a polícia árabe lá, que toma conta e tudo, né, porque esse rabino, Eliezer Dávila, a cidade do Rabat, a capital, era todos os anos, pai, era invadida pelo mar, né, dava lá umas ondas, lá, o negócio tudo, maré alto, e invadia a cidade inteira, pai, e ele era o milagreiro, pai, e o sultão na época lá, o rei lá, ele me chamou e ele falou, pai, não tem como lá dar um jeito lá nisso, para a cidade acabar, aí eu falei assim, senhor, aí ele foi lá à praia, fez dar as beirarrotas dele, né, as tefilotes, tudo, e pegou o cajado que ele andava, e fez uma linha na praia, e Deus dessa altura, mais de 1914 a 1916, não sei agora, o mar nunca mais passou daquela linha, né, então os árvores lá, tudo tem essa coisa lá, e nós temos nos cemitérios lá no Marrocos, para totalmente, cheio de sadiques, tem árvores lá, que o pessoal taca fogo, ela não queima, tem não sei o que, e os árvores sabem lá disso, então eles cuidam muito dos judeus lá, das coisas nossas lá, e tem os judeus berberes, que é lá do sul, que não tem nada a ver conosco, são judeus também, mas são berberes, não são da península, você só sabe quem é judeu, e quem é muçulmano lá, na sexta-feira, que um entra na sinagoga, o outro entra na mesquita, né, o fenótipo, tudo igual, e eles tinham cemitérios separados, tudo separado, sinagoga separada, tudo não se dava muito conosco, então é isso, a conversa tá boa, mas tem que ir, lamentavelmente. Vai lá, depois eu marco com você, com calma, pra gente voltar, pra gente falar do lado político, então. Sim, sim, mas aqui, só pra finalizar, entendeu, que não vai deixar as coisas muito, então aqui, hoje, o que é isso, hoje é um, 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 um narcotráfico, entendeu, fundido com o Estado, e temos isso até em Brasília, e não se pode falar mais nada hoje, que tudo já dá, entendeu, e outros sítios, né, que toda a gente sabe, IPCC, não sei o que, e advogados aí, importantes, vai ligado lá, inclusive, ocupar cargos, tudo, né, ligados a essas coisas todas, para o Ministério Público, e tudo, né, estou dizendo, que o Láfora paga, até os garotos, como eu te falei, pra estudar nas faculdades, fazer os concursos, pra virar juiz, pra virar promotor, de pessoas, essas coisas todas, então o Estado está todo, né, aparelhado, né, é óbvio que isso aí vem de 40 e tantos anos, né, de uma hora pra outra, né, e agora estamos num pico, né, o Rio de Janeiro está muito mal, né, e não há luz no final do túnel, com medidas, né, as quatro linhas da Constituição, que nem a ingenuidade do Bolsonaro, você não pode lidar, né, como diz no direito, né, todos são iguais perante a lei, mas trataram os desiguais desiguais, e os iguais desiguais, né, você tem que ter um tratamento específico pra cada casa, né, e o Freixo veio aí, trabalhar, o Freixo só ganha lá onde, lá na porra lá do Leblon, ele não ganha, ele não ganha do trabalhador não, mas entra outro que é parecido, né, que não tenha, é aquela estratégia das tesouras, né, o cara, que nem antigamente o pessoal votava no Fernando Henrique, achando que estava combatendo o PT, bom, é a mesma merda, só que muda um, entendeu, um é bonitinho, polidinho, o outro, porra, é, mas eu, é por aí, pai, entendeu, e eles cresceram justamente com a ausência do Estado, que não deixavam fazer tudo acontecer, não dava em nada, negócio, e depois a milícia se corrompeu, porque viu que o negócio das drogas estava do jeito tão grande, estava amassalador, e com uma dinheirama, pá, que é uma coisa absurda, né, entendeu, tem uma funcionária nossa lá, que está conosco há muitos anos tudo, e ela não quer sair lá da maré, ela mora perto da boca de fumo, e ela fala, ó, seu barulho, tem até a máquina de comprar dinheiro, pai, aquelas, aqueles sacos de dinheiro, eles botam lá, e a maquinita passa de banco, ela conta dinheiro, entendeu, e a milícia viu isso aí, opa, entendeu, é por aí que nós vamos, pá, vamos tomar a boca deles e vamos assumir, entendeu, e é isso, entendeu, agora, e aquela história, aqui você, é, como é que se diz, proíbe de vender, mas não proíbe de comprar, que porra é essa, pá, o usuário, entendeu, é coisa de maluco, mas é, é tudo assim, pá, o ocidente está muito mal, pá, no oriente não, porque lá, como eu falo, pá, não se cria essas mentalidades bizarras, né, essas bizarrices e, e, gente achando que é, que é cachorro, que é lobo, que é não sei o que, que é ideologia de gênero, é negócio, entendeu, e as inversões de valores, e o hedonismo, e o tal do relativismo, aquela perguntinha que ela sempre faz, ah, o que é que tem a ver, puta que faz, ah, o hábito não faz o monge, aí eu pergunto, pai, como acreditar no monge, que nem hábito, filha da puta usa, caralho, que porra de monge é esse, entendeu, porra, meia freira de fio dental, tatuada na bunda, fumando maconha, tudo, ah, o que é que tem a ver, que era ser a febre, não, não é assim, pá, tem o seu, o seu ritual a ser cumprido, pá, entendeu, é isso aí, mas é isso, deixa eu ir lá, pá, que eu já tô atrasado, vai lá, não quero te atrapalhar mais, depois então, um outro dia você volta, pelo amor de Deus, isso é conhecimento puro, pelo amor de Deus, pois, tá bom, pode ser até hoje que eu falo, pá, se for lá mais tarde, não há problema nenhum, entendeu, que aí eu ir lá por umas 11 horas, pra aí já devo estar de volta, e tranquilo, pá, então eu te marco lá pra semana que vem, porque amanhã tem o que pune, né, então são domingo e segunda-feira, segunda-noite pra ter um jantar e tudo, vamos na casa, aquela festa toda, quer dizer, não vou poder dar atenção, aí pode ser na quarta, acho que quarta-feira, talvez, eu não sei, ou final de semana que é o melhor, né, é isso aí, pá, combinado. Baruch, vai lá, muito obrigado pela honra, meu irmão, tamo junto, um abraço. Tamo junto, pá, é isso aí, pá, valeu, valeu, bom, pessoal, agradecendo aqui a participação de todos os ouvintes, valeu, Tomás Cardoso, mandou dois euros, grande Baruch, lenda, abraço, Hernani, ouvintes, grande abraço, Tomás, aí ó, o seu compatriota aí, seu compatriota, Baruch, o brabo, grande abraço, Tomás, Zubila Blue, obrigado pelos dez reais, é sempre prazer ouvir a inteligência, ele manja demais, hein, ouvintes, puxa vida, ele manja muito, é, Efraim, ouvintes, eu tenho mais uma gravação pra fazer hoje, vou tentar lançar um Age of Brabos hoje, hoje também tem o filme Barbie, um salve Yuri Pimenta, parabéns pelo Vascão, 5 a 1, um abraço, obrigado pelos 20 meses, pobrão, tamo junto, é, fica tranquilo, galinha, tá tudo na disciplina, eu vou resolver, é, beleza, eu faço, eu faço um amigo hoje, tranquilo, tá tudo na disciplina, fica tranquilo, agora é o seguinte, a live foi e será um sucesso, ô Rodorigo, aí você falou bonito, Rodorigo sempre com as palavras selecionadas, agora é o seguinte, pessoal, pra eu, pra essa, vamos deixar essa live separada, eu quero pedir pra vocês, ouvintes, pra gente deixar essa live separada, e, a gente deixa essa live aqui separada, e aí depois a gente, é, peraí, deixa eu organizar meus pensamentos aqui, que até eu fiquei confuso, a gente deixa essa live separada, e eu faço uma gravação, e aí a gente resolve as outras coisas, pode ser, ouvintes, todo mundo tá de acordo, porque senão essa live vai misturar com outros assuntos, então, beleza, eu vou abrir outra live agora, entendeu, tranquilo, todo mundo entendeu, então eu vou abrir uma nova live agora, vocês não vão sair, porque vocês não são traíras, vocês ouvintes não são traíras, não seja traíra, não seja covarde, covardia, é uma característica imperdoável do ser humano, vou abrir uma nova live agora, pra gente fazer gravação, o Meagle, e tentar rolar, tentar rolar, um Age of Brabos hoje, 300 botes seu cu, Gasparzinho, canalha, vou contar, ô Gasparzinho, você vai ser espranado, tá, já tá, a gente já tá montando o dossiê da espranação sua, aguarde, é, pessoal, então agora eu vou abrir uma nova live, aqui agora, aqui agora, aquele programa do SBT, então, vocês fiquem aqui, que eu vou abrir a nova live, tá, um grande abraço aí, muito obrigado vocês estarem aqui, uma excelente noite, rapaziada, um final de semana de muita paz pra vocês, de verdade, amanhã domingão, dá um abraço na pessoa que você gosta, diga, eu te amo, pra sua mãe, pro seu pai, pra sua companheira, pro seu amigo, sem, sem segundas intenções, e, muita paz, de verdade, tá, agora eu vou, ô Gabs Romanova, você tá sumido da minha live, hein, um abraço pra você, não some da minha live, só pra saber que você tá bem, só fala assim, tô bem, pronto, acabou, agora eu vou voltar, eu vou só abrir uma nova live, e vou voltar, tá, agora, vai ser VaptVupt, eu vou sair, e vou voltar, eu vou, entendeu, já venho, então agora, lá vamos nós, um abraço pra vocês, ouvintes, já venho, tchau, 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 Obrigado.